Depois de uma infância pobre e muitos obstáculos em grande parte da vida, em 1929, João Pessoa se candidatou a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas e fazia oposição à candidatura de Júlio Prestes. Pois é, João Pessoa foi assassinado por João Dantas, o seu adversário político, o principal adversário político de João Pessoa e aliado dos coronéis. Sua morte foi o estopim para a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas à presidência da República. Desde os fatos ocorridos com a Revolução, o acirramento político conviveu com a vida dos paraibanos, envolvendo principalmente a classe mais interessada. A chegada de João Pessoa ao governo da Paraíba é um divisor de água, porque João Pessoa veio com o propósito declarado, firme, de se opor, de combater aquele estado de coronelismo dominante. No seu discurso de posse, ele foi claro. Ia combater o cangarcerismo, ia combater as elegarquias, ia defender a plena liberdade de direitos. É bom não esquecer que o João Pessoa era ministro do tribunal, era um homem da lei, era um homem da norma e era, por excelência, um reformador, um homem progressista. Portanto, a chegada de João Pessoa já marca o início, mesmo que não tivesse havido o assassinato dele, mesmo que não tivesse se processado. A própria Revolução de 1930, me parece que só as ações de João Pessoa foram fundamentais para uma mudança, eu não diria radical, mas básica, nesse processo eleitoral. Claro que, com a deflagração da Revolução de 1930, a partir do dia 3 de outubro, com o seu assassinato em julho, com a eclosão do movimento em Minas Gerais, em Rio Grande do Sul e, posteriormente, dominando todo o país, esse quadro mudou significativamente e, a partir daí, vieram todos aqueles elementos emblematos do processo eleitoral vigente hoje, como o voto secreto, o voto da mulher, posteriormente até o voto do analfabeto. Na República Velha, como os historiadores chamam, né, que veio de 1889 até 1930, na Paraíba, as coisas mudaram. Basta ele dizer o seguinte, um matuto disse ao doutor Gratuliano Brito, que depois foi interventor e ele botou no jornal, doutor Gratuliano Sessão disse, depois que esse João Pessoa sumiu, até o sol está nascendo diferente. O historiador Willis Leal afirma que existem heranças do coronelismo nos dias de hoje e que, em uma visão diferente, era império em todo o país. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma justiça específica para cuidar das eleições. Temos tribunais, temos judiciado, temos até um superior tribunal eleitoral. Avançamos muito, o processo eleitoral digital brasileiro é exemplo para o mundo, mas, me parece, como conteúdo, como prática eleitoral, a gente tem muitos ranços daquele coronelismo. O cidadão brasileiro é eleito senador, suplente, sem um voto. O não patrocínio da campanha pública pelo governo. Essa forma de captação de recursos é uma coisa que beneficia, obviamente, todo aquilo que era tipo do coronelismo. E, finalmente, me parece que a coisa mais marcante nessa etapa do coronelismo é o próprio processo ainda de conchavo, o próprio processo de participação de grupos familiares. Através do voto consciente de todos, será possível a Paraíba, palco de grandes histórias políticas, continuar escrevendo páginas de cidadania e confiança, que serão depositadas nesta cadeira, no gabinete do governador, o Palácio da Redenção, a partir de 1º de janeiro de 2011. João Pessoa, sou João Dantas. Salve. Amém? A CIDADE NO BRASIL